Música Geralmente se requer um estado de emergência para nos lançar em desespero É pena que tenham de fazer isto Porém os seres humanos são tão indolentes em suas mentes que se necessita de uma emergência Algo surge e quando surge então isto os lança naquele desespero E realmente ao se fazer isso em desespero Põe para fora aquela coisa real que você é Isto mostra de que você é feito no tempo de desespero Isto geralmente arranca para fora todas as boas coisas que estão em você Na hora da morte tem ouvido pessoas quando sabem que estão morrendo E coisas que mantiveram em segredo toda a sua vida Eles em desespero Eles estavam tentando confessar aquilo Vem E tentando Tome isto e o faça correto Vá, por favor, vá, faça Vem em desespero Eles deviam ter feito aquilo antecipadamente Vem Não esperar até a hora de emergência Fará você assim e assim por mim A emergência causa desespero Quando devíamos fazer isso sem a emergência E era um tempo de agitação Era um tempo onde todo homem estava se examinando Porque a palavra do profeta não havia falhado uma só vez Havia sido provada ser verdadeira O que quer que ele dizia acontecia exatamente da maneira que ele dizia A coluna de fogo ainda estava lá E então o profeta havia anunciado que Deus só passaria por alto quando ele visse o sinal na porta E isto era um desespero Eu imagino que as crianças estavam Quando eles viram aquelas grandes asas pretas descerem do céu Como uma fumaça pousando sobre a cidade Os gritos vindos de cada casa As crianças devem ter se dirigido a seus pais e dito Papai, o senhor está seguro de que estamos sob aquele sinal E ele podia ir até a porta, olhar para o umbral, a verga, dizer Filho, isto está de acordo com a palavra dele Recorde, sou o seu filho mais velho Papai, o senhor tem certeza? Eu tenho certeza, isto está de acordo com o que o profeta nos disse E ele tem a palavra do senhor Disse, quando eu vir o sangue, passarei de vós Tomem um cordeiro para casa Tenho trazido todas vocês crianças para dentro Você é o meu mais velho Porém, meu primogênito Esse é o que está morrendo ali fora Porém, ali está o sangue Aquilo é o que o assim diz o senhor era Então, descanse, meu filho Descanse, porque Deus fez a promessa Está vendo? Bem, papai Por que o senhor está calçado? Porque tem o cajado em sua mão? Porque tem um pedaço de pão em uma mão? E um cordeiro na outra mão? Para que são as ervas amargas e coisas tais? Por que as está comendo? Por que o suor está correndo em sua face? Filho, a morte está a ponto de golpear Bem, foi em um tempo de desespero E o Espírito Santo tem nos dito Vá a um certo lugar Tal e tal coisa acontecerá Não nos diz o que era Mas aconteceria Nós vamos ali E isso acontece daquela maneira Os jornais anunciam isto As revistas anunciam isto Mostram a foto disto Voltamos aqui E vemos aqueles grandes mistérios escondidos na Bíblia Abertos para nós Em um novo campo que nem conhecíamos antes E harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Então no fim das mensagens Vê a ação do grande Espírito Santo O vemos descer visivelmente ante o povo Até mesmo o fotografamos O vemos obrando e mostrando que não é um homem Não é simplesmente um pregador Não é uma certa congregação É o Espírito Santo Mostrando a mesma coisa que mostrou Quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo Agora ele está encarnado no corpo de sua noiva Isto deveria nos lançar em desespero Aquelas pessoas têm visto a mão de Deus E naquela noite da comunhão Eles a tomaram com Em desespero Porque eles sabiam que algo estava para acontecer E nós sabemos que algo está para acontecer E recordem A vida do Senhor será uma partida repentina Secreta Ele virá e a tomará como um ladrão de noite E pensar que se alguém De repente Há membros de nossa família que se foram E você foi deixado para trás Isso deveria nos lançar em desespero Para que pela graça de Deus Não sejamos deixados para trás Se há uma coisa que não quero Não Não me deixe Senhor Há uns dias atrás Eu estava ouvindo Mel Johnson Cantar aquele hino Lembra-te de mim Quando lágrimas estão caindo Sim Lembra-te de mim Quando amigos não estiverem por perto E quando eu cruzar este rio Jordão Quando tu estiveres fazendo a chamada Lembra-te de mim E no livro da vida do Cordeiro Eu quero meu nome escrito Eu quero que ele se lembre de mim Quando se fizer chamada Lembra-te de mim Lembra-te de mim